Boa noite, boa tarde ou bom dia. Depende do horário que você for ver esse vídeo. Sou o Babarolichah Richard de Xangô, sou juremeiro, sou da raiz do Akai, da rama de seu ser de Aguiar, discípulo de seu ser de Aguiar. Meu amigo, não sei quem você é e não importa para mim quem você é. Me permita lhe chamar de amigo, sou ministro africanistão da FEBRAIS, faço parte do conselho de ética e do credo ministerial da FEBRAIS. Junto com o pai Wander de Bararoná e outros sacerdotes e sacerdotistas. Vou lhe pedir, irmão, encarecidamente, e me permita lhe chamar de irmão até esse momento, que retire a sua palavra que disse que os Babarolichah do Rio Grande do Sul, e quando falamos Rio Grande do Sul, falamos do sul inteiro, eram marmoteiros. Quem fala que um é marmoteiro é porque ele tem um pecinho atrás. Né? Nós temos o poder de levar seu nome aos quatro cantos do mundo e difamar você, por você estar difamando um sacerdote, a qual é um sacerdote sério. Pai Wander de Bararoná é um bom sacerdote, um ministro africanistão, representante de FEBRAIS. Não tem explicações para nenhum sacerdote, a não ser a seu próprio orixá, a seu caboclo e a seu orixá e a seu enxu. Se o irmão, e me permita novamente de lhe chamar de irmão, não virem a pedir desculpa e retirar as suas palavras, chamando nossos irmãos do Rio Grande do Sul de marmoteiros, nós vamos divulgar seu nome. Não vamos divulgar suas páginas. Não vamos divulgar sua casa. Dentro das Quimbandas, dentro de Xurema, dentro do Candomblé, dentro da Umbanda, dentro de onde foi aos quatro cantos do mundo, nós vamos te jogar. E você, nunca mais você vai atender um cliente na sua casa. Nunca mais você irá conseguir fazer nenhum tipo de documentação religiosa. Não é uma ameaça, meu amigo. Ou tome como quiser. Não se acuse o sacerdote. A não seja que tenha certeza que o mesmo é aquilo que você disse. Buxubá.